Fala galera, rapaziada, tudo bem com vocês do Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, pois postamos vídeo aqui semanalmente. E também não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E hoje, né, vamos falar de mais um game de Master System novamente. Esse vídeo aqui vai ser um complemento a um outro vídeo que já fizemos, pois vamos falar de FIFA International Soccer. Da outra vez, fizemos um review completíssimo sobre a versão de Mega Drive e contando também toda a história por trás até então da criação do game. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você pause esse aqui e assista ele primeiro. Vou deixar aí no card. A versão do FIFA International Soccer que eu vou falar hoje é a versão do Master System. Muita gente não sabe, mas essa versão foi lançada oficialmente apenas do Brasil. Mais um daqueles portes marutos da Tectoy. Então roda essa vinheta e vamos para o vídeo. Música O FIFA de Master System foi lançado em 1996, três anos após a versão do Mega Drive lançada em 1993. O legal dessa versão é que você pode colocar os menus em português. E esse port da versão de Master foi feito pela TireTex. O legal é que era estampado na luva, na contracapa da luva do cartucho, a seguinte mensagem. O melhor do futebol internacional. Quem poderia participar da criação de um cartucho realmente fiel ao esporte mais praticado no mundo? Com certeza quem entende muito de futebol e dita as regras do jogo para todos os países, a FIFA. Agora você poderá sentir as emoções do campeonato mundial com mais de 50 seleções jogando entre si em estádios lotados e com a torcida gritando para valer. A melhor qualidade de animações, já feitas em um cartucho de esportes para o Master System. Textos em português. Escolha a melhor estratégia, a colocação dos jogadores e os esquemas de ataque. Você também é o técnico. Bicicletas, mergulhos de cabeça, passes de calcanhar e tudo aquilo que só os craques conseguem fazer. Marcação dura, roubadas de bola e incríveis carrinhos. Mas lembre-se, o juiz é da FIFA. Falta por trás é cartão amarelo. Ou até vermelho. Agora é só calçar as chuteiras, driblar os adversários, completar de primeira e correr para a galera. É gol! E essa versão de 8 bits não ficou devendo em nada não, mesmo com as limitações do Master. A versão foi um port muito bem feito. E claro, tem as opções de prática, que é amistoso, tournament, que é campeonato, playoff, que são as finais, league, que seria a liga, formato liga. Tem a opção de carregar também, que quando você tem um save game, você poderia carregar um cartucho que tem bateria para o Master System. E tem os options, que você poderia fazer as alterações conforme o gosto. E essa versão de Master System eu achei bem competente. Até a jogabilidade eu achei interessante, mesmo se tratando apenas de dois botões. Para driblar, você tem que manter o botão direcional apertado e também o botão 1 apertado de forma rápida. Para correr mais rápido, você tem que apertar o botão 1 rapidamente e pressionar o botão 2. Para você tocar a bola, você tem que apertar o botão 1 uma vez para tocar para o campanheiro mais próximo. E para chutar, você tem que apertar o botão 2. Esses são comandos básicos que você irá usar durante todo o jogo. No final das contas, o jogo ficou até bem interessante, mesmo se tratando de uma versão de 8 bits. Mesmo já tendo jogado bastante a versão do Mega Drive, essa versão aqui também se torna interessante. E até tem o seu diferencial, tem o seu charme, né? Que afinal de contas, às vezes você sente saudade desses gráficos poligonais dos 8 bits. É uma versão que para os fifeiros das antigas eu recomendo bastante. Então é isso galera, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. E se gostou, não deixe de deixar um gostei, pois isso ajuda demais. E também aí compartilhe em suas redes sociais. Então é isso, somos mais do que gamers, somos gameólogos. Até o próximo vídeo, falou, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho